Música No dia 2 de abril de 1983, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos partia prematuramente. Silenciava o canto do Sabiá. A mineira guerreira nascida em Paraopeba em 2 de agosto de 1942, mal tinha completado 40 anos, mas com uma discografia rica, começando pelos boleros, desfilando pelo candomblé até encontrar sua plenitude num rico repertório. Uma estrela que ainda brilha e faz bater forte o coração do samba. Clara Nunes, o tema do Mistura Fina de hoje. Olá, um abraço, estamos de volta com o nosso Mistura Fina. Hoje para falar desse ser de luz da Clara Guerreira, de Clara Nunes e claro, ao lado dos nossos comentaristas, a Helena Gimenez, o Eliton Lopes. Esta guerreira que nasceu, Clara Francisca Gonçalves de Araújo, ficou orfa de pai e mãe muito cedo, foi criada pela irmã mais velha e pelo irmão, enfim, que teve aí uma trajetória toda ela, mas tinha o DNA já. E eu pergunto para os nossos comentaristas aqui da mesa, nesse olá que dou a eles, para essa moça que cresceu ouvindo Angela Maria, Elisete Cardoso e Dalva de Oliveira e que de repente se firmou como talvez o maior nome do samba. Mesmo há 30 anos tendo partido, Eliton Lopes, é o grande nome, a voz feminina do samba brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A Clara Nunes acabou por vender naquela época mais de 4 milhões de LPs. Então, é grata, ainda bem que teve a descoberta, ainda bem que teve essa tendência dela acabar indo para o nosso mundo, para o nosso mundo do samba, a partir do Adeusão Alves, que a gente vai falar daqui a pouco. Maravilhoso o trabalho dessa que partiu tão cedo. Muito bem, Helena, mas ela viveu lá na cidade natal dela até os 16 anos, para a Opeba, lá no interior de Minas Gerais, que o nosso diretor Marcelo conhece bem. Ela só foi para Belo Horizonte, já mocinha, conheceu o Jadir Ambrósio, que admirando a voz dela, levou para vários programas de rádio, mas era aquela voz voltada para os boleros. E aí você estava me contando antes do programa que queriam moldá-la realmente com esse formato, né? A ideia inicial, na verdade, ele conheceu ela cantando nas feiras da cidade que tinha, né? Ela trabalhava de tecelã e cantava nas feiras. Ele conheceu ela, levou ela e quando ela chegou no Adeusão, o primeiro LP dela foi feito em cima de boleros. Eles queriam que ela fosse cantora de boleros, né? Então a ideia inicial era essa. Maravilha. Bom, daqui a pouco eu quero mostrar aí, falar um pouco da primeira música que é com a qual ela venceu uma etapa de um festival, mas eu quero apresentar os nossos convidados de hoje aqui no Mistura Fina. Ela que está de volta, depois de uma temporada na Inglaterra, nos brindando com a sua belíssima voz, com a sua energia, com o seu astral, a Júlia Jones e acompanhada do Receita do Samba, daqui a pouquinho interpretando magistralmente aqui a Clara Nunes. E voltando a falar da Clara, ali já no início dos anos 60, já com o nome de Clara Nunes e ainda como tecelã, morando lá em Belo Horizonte, ela venceu lá em Minas Gerais, em Minas Gerais, o concurso, uma etapa mineira do concurso, a voz de ouro ABC. E aí ela escolheu uma música maravilhosa, Serenata do Adeus, composta por Vinícius de Moraes. Não é uma gravação da época, mas a produção resgatou aí pra nós, curtimos essa música aí na voz da Clara. Dos braços meus, cai a noite sobre o nosso amor, e agora só restou do amor, uma palavra a Deus. Mas e aí, na final do concurso, Wellington, realizado em São Paulo, ela já obteve o terceiro lugar, mostrando que era uma cantora com qualidades, né, pra Brasil realmente, com a música do Jair Amorim e do Ivaldo Gouveia, e aí ela conheceu um cara importante na carreira dela, você conheceu o Eduardo Araújo, né, o Eduardo Araújo. Exatamente, e o irmão do Eduardo Aurino foi o cara que abriu as portas aí pra Clara Nunes. Acabou levando a Clara Nunes pros rádios, né, pros grandes rádios já de São Paulo. Exatamente, enfim, mostrando a ela gente importante na carreira dela, não é isso, Serenata? É, levou ela pro Rio de Janeiro, inclusive, levou ela pra morar com eles no apartamento. Foi namorado dela e tudo mais. Teve contato com todo o meio ali, eles estavam, viviam frequentando o apartamento, acabou conhecendo muita gente por ali. Mas o engraçado é que ela não perdia aquele laço com Minas Gerais. Tanto que ela era cruner lá de algumas boates em Belo Horizonte, sabe quem era o baixista da banda ou não? Bituca. Bituca, Milton Nascimento, era o baixista daquela altura ainda conhecido como Bituca, o Milton Nascimento. Mas ela ganhou um programa de televisão lá na TV Itacolomi, conhece Marcelo? Em 1963, chamado Clara Nunes Apresenta, exibido por um ano e meio. E aí a gente chega no meio da década de 60. Enquanto tinha toda aquela vertente ali, o pessoal já com uma música voltada contra a ditadura, aquela coisa toda. A gente tem falado muito aqui no programa. Ela passou num teste da gravadora Odeon e gravou seu primeiro ANP em 1966, A Voz Adorável de Clara Nunes. Boleros e Sambas Canções. Tem uma música desse disco aí pra gente relembrar a Clara com aquele vozeirão de bolero. Curta aí. Mas vocês viram aí que é uma Clara que pouca gente conhece, né? Parece que estão ouvindo a Elisete Cardoso mesmo cantando, a Dalva de Oliveira. Que é o que ela ouvia, né? Que é o que ela ouvia, que influenciou a carreira dela, mas meio que contrário à vontade dela, não é isso, Helena? Ela queria, na verdade, a Odeon impôs essa ideia de gravar bolero. Foi a Odeon que impôs pra ela, ela queria gravar outras coisas. E eles queriam transformar ela, na verdade, no Altemar Dutra de saia, né? Ele pegava o Altemar Dutra, fazia muito sucesso na época, vendia muito. Pela voz forte dela e tal. E aí eles falaram, bom, já que você canta esse repertório, então vamos gravar e vamos ver se vende tanto quanto ele. E que também eu acredito que nesse início de carreira, como sempre, as pessoas ainda não sabem direito o que é que vão fazer. Falamos da Bete Carvalho um dia desses, sobre essa questão. Depois é que ela foi descoberta realmente com todas as qualidades que a gente conhece no mundo do samba. Com essa veia sambista e tudo mais, né? Em 1968, a Clara Nunes veio a gravar o seu primeiro samba. Ela gravou um LP e nesse LP ela gravou uma música que é do Ataúfo Alves e do Carlos Imperial, chamada Você Passa e Eu Acho Graça. Vamos curtir. E eu acho que essa gravação mostrada aí, inclusive, é a gravação original de Você Passa e Eu Acho Graça, né? Essa música, na verdade, eles fizeram pra ela competir num festival da Globo e as músicas nesse festival tinham que ser inéditas. E aí o Carlos Imperial teve uma jogada genial, que ele pensou... Pra variar um pouco do Carlos Imperial. Pra variar, né? Só pensava nisso, né? Fava mirabolando. E aí ele pensou o seguinte, bom, eu lanço ela, ela canta essa música no programa e no dia seguinte a gente lança o LP com a música. E aí a Globo surtou, né? Como assim? A música deixou de ser inédita, você tá vendendo a música. E aí ele levou um advogado e falou assim, não, a música foi inédita. No momento que ela apareceu na TV, ela deixou de ser inédita. E aí a Globo não teve o que fazer. E aí ela tava se descobrindo no samba. 1968, veio 69, ela lançou A Beleza Que Canta, já interpretando uma música de domínio público, Casinha Pequenina, é outra que a produção resgatou aí pra gente relembrar. Clara Nunes, anos 60. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. E a gente tem comentado aqui no programa que a década de 60 foi realmente a década dos festivais. Mas a Clara optou não por aqueles festivais que revelaram Caetano, Gil, Chico e aquela coisa toda. Aqueles festivais mais regionais e ela se deu bem nisso daí. Tanto que ela fechou os anos 60 já com uma cantora proeminente, em evidência no Brasil. E aí vieram os anos 70, quando ela conheceu Adeusão Alves, que conduziu Clara pro samba. E uma peça importantíssima, inclusive, na carreira da Clara Nunes, né? É, com certeza. O Adeusão, ele foi namorado da Clara Nunes no começo da carreira. E ele foi tão importante a ponto de alterar Contos de Areia, por exemplo, que a Júlia vai cantar daqui a pouco. É, ele teve a capacidade de pedir pra alterar a letra em alguns, em determinados momentos, porque ele não gostava daquilo. Agora ele tinha moral pra isso? Tinha moral. Transitava no samba do Rio de Janeiro e aquela coisa toda, né? Ele tinha moral tanto com a Clara Nunes, como tinha também com outros cantores, tá? Eu estive com o Adeusão Alves lá na Rádio MEC, alguns anos atrás. Ele me contou, por exemplo, do Martinho da Vila. Era ele que definia que música que ia ser lançada no trabalho do Martinho da Vila. João Nogueira. Então, continua até hoje sendo o eterno rei da madrugada, grande Adeusão Alves. E consta, Helena, que foi exatamente o Adeusão, radialista, né? De várias emissoras de rádio no Rio de Janeiro, que fez com que a Clara, e eu até acho que não, que ele sugeriu a ela pra começar a usar aquelas vestes que remetiam as religiões afro-brasileiras. Mas ela já tinha isso no sangue, na alma, eu acho, não sei. Quando o Adeusão contrata ele pra trabalhar, ele foi com a condição de que ele pudesse mexer na imagem dela. Tanto era um jogo visual, não só a parte musical, mas todo o visual, inspirado na Carmen Miranda. Porque eles tinham a ideia de que, depois da Carmen, ninguém tinha vindo nesse estilo. Porque ela tinha viajado, tinha ido pra Angola, o Ivan Cury convidou ela lá pra Portugal, depois Moçambique e tudo mais. E como ela já tinha essa base, né, de música, de ritmos brasileiros e de música africana, ele pegou todo esse jogo, juntou e fez uma nova Carmen, né? Uma Carmen atualizada. Além do que, ela acabou também entrando no candomblé, né? Através desse conhecimento muito amplo que ela tinha, acabou entrando no candomblé também. E acabou, aquele esquema todo dos colares, das flores, sempre vestidas de banho. Dos pés descalços, tudo mais. Vieram daí. E aí, ela partiu realmente pro samba, inclusive aquele samba das escolas. Tanto que, no começo dos anos 70, Clara gravou um samba em Redo da Portela. Vamos curtir aí. Iluaê. E aí, Helena e Ellington. A Crônica dos anos 70, elegeu três cantoras como aquele triunvirato, o ABC do samba. Vocês sabem quais eram as três cantoras consideradas as grandes cantoras dos anos 70? Alcione, Abed Carvalho e a Clara Nunes. Exatamente, por isso, né? O ABC do samba. Muito bem. E por falar em ABC do samba, em grandes cantoras, como já dissemos aqui, É hora de curtir com o Receita do Samba, Julia Jones e, claro, Clara Nunes. Dei um apeto de saudade no meu tamborim Olhei o pano da coiga com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem folgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Mistura fina Mistura fina É água no mar É maré cheia Mareia Mareia Contam que toda tristeza que vem da Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é ponto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia alumina pra gente cantar Estamos de volta com o nosso Mistura fina Como já você está acompanhando, hoje o tema é Clara Nunes E agora, antes da gente dar sequência, que é uma série de pontos importantes da carreira da Clara Vamos chamar ele que entende tudo de música e tudo da Mineira Guerreira Crônica do Buga Olá Na década de 70, existia um programa na Rádio Globo do Rio Chamado Amigos da Madrugada No comando, Adelson Alves Ele que era paranaense de Cornelio Procópio E comandava aquele programa nas madrugadas do Rio de Janeiro Sempre revelando e sempre divulgando o samba de raiz Os sambas afros Foi ele realmente o grande responsável para alavancar a carreira de Clara Nunes Na primeira metade da década de 70 Foi Adelson Alves que produziu os primeiros quatro grandes discos de Clara Nunes Inclusive Claridade de 1975 Que tinha músicas de Candeia e até de Nelson Cavaquinho O disco vendeu nada mais, nada menos Mais do que 600 mil cópias Algo impensável hoje em dia, na época do MP3 Logo depois, já com seu segundo marido, Paulo César Pinheiro Ela iria fazer o canto das três raças O disco de 76, outra obra-prima E assim foi Clara Nunes Clara em todos os sentidos Ela que iluminou um país em tempos tão sombrios E que fez, durante um pouco tempo, dois homens felizes Clara Guerreira Filha de Ogum, conheça Até a próxima Crônica do Buga Elton e Helena A música que a Júlia cantou aí pouco antes do intervalo Tristeza a pé no chão Do Armando Essa música a Clara gravou primeiramente Num compactozinho simples E aí ela já quebrou um paradigma danado Para a época Vendendo com este compacto 100 mil cópias Então já quebrou aí Aquela história De que mulher não vendia disco, né? Não servia para vender disco Além da beleza da música e da interpretação Além da quantidade absurda de LPs da época, né? Que a Clara conseguiu vender Ah, sim Aí depois vem a história dos grandes LPs, né? Ela teve também Isso foi um compacto simples Sim, mas ela teve também na vida dela 18 18 discos de ouro A brincadeira Pois é E se você analisa E é importante que se diga isso Que se a gente pegar como ponto de referência 1965 Quando ela, de fato, ali pintou, gravando 66 com a Aldeon Então de carreira profissional A Clara teve o quê? 17, 18 anos Não mais que isso, né? E aí veio aquela fase dourada dela Anos 70 Ela efervescente Com aquela mística toda E aí vem Uma música do Romildo e do Toninho Nascimento Que eu acho que vocês vão concordar É também uma das grandes Na carreira da Clara Nunes Conto de Areia E nós fomos selecionando aqui algumas músicas E eu sei que de repente se eu colocar na discussão da mesa A Helena vai falar Ah, mas você não colocou aquela Qual que eu não coloquei mesmo que você falou? É o Vendedor de Caranguejos Vendedor de Caranguejos Então é uma história linda Essa você acha que merecia estar aqui nessa relação também Muito bem Com certeza Então tá bom Produção, tá aí Tá citado aqui pela Helena Mas veio também Menino Deus Outra belíssima interpretação da Clarinha Vamos curtir E eu não tô separando aqui por disco Mas neste caso Essas duas que eu citei Conto de Areia e Menino Deus E mais uma que vou colocar agora Pertence ao LP que vendeu 300 mil cópias da Ailton Lopes Que é o LP Alvorecer Um divisor de águas na carreira da Clara Na verdade eu me lembro da Clara Nunes Assim muito Nos fantásticos, nos domingos Tinha aqueles clipes Acho que até faz parte isso da penetração do Adeuson Que era homem de imprensa Era não, é até hoje Então eu me lembro muito da Clara Nunes Nos clipes do Fantástico Quando aparecia na televisão Tocava no rádio e se vendia Não é como hoje nessa questão Ela transitava na TV Sim, muito E aí vendia É verdade E aí tem Meu Sapato Já Furou Que também foi outra Bem emblemática na carreira da Clara Nunes Mas aí eu pergunto aqui para os componentes da mesa Eu não estou querendo criar disputa A mulher está morta e tudo mais A gente falou do Adeuson Do namorado que ela teve Mas o cara que me parece Deu outra roupagem E aí eu vou colocar para a gente discutir Que deu uma musicalidade diferente para a Clara Que deu assim Uma produção diferenciada Foi o Paulo César Pinheiro Com quem ela se casou Em 1975 Cujo LP Claridade inclusive Já tem a produção dele Ela namorava a Adeuson na época E isso tem uma entrevista dele contando Que ela chegou para ele e falou assim Olha, conheci outra pessoa Não vai dar muito certo Ele é melhor de produção de disco É, ele ajuda mais aqui Então ela acabou trocando um pelo outro E aí o público, Wellington? Diga, diga Não, eu ia dizer só do São Paulo César Pinheiro Talvez o maior compositor de samba da nossa história Paulo César Pinheiro Em quantidade e em qualidade Em quantidade e em qualidade É o parceiro maior do João Nogueira Sim É o grande cara desse meio da carreira para frente Da própria Clara Nunes É o cara que é parceiro do Odil Blanc Está sempre lá no Samba do Trabalhador É só fera Mas esse cara tem uma produção maravilhosa Então esse LP Claridade de 1975 Que eu estava dizendo Se o público já está bom Vendeu 100 mil de um compacto 300 do LP Alvorecer Claridade foram 400 mil cópias Assim, catalogadas E aí ela foi vendendo e vendendo E aí pintaram coisas lindas, maravilhosas Por exemplo, vamos relembrar Aí com todo aquele astral da Clara De Candeia, o mar serenou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Elton Lopes Nessa fase clara, Paulo César Pinheiro Embora essa música não seja dele Juízo final Outra pérola, né? Outra pérola É, o juízo final A história do meio, do mal Nelson Cavaquinha Vamos lá Agora, a Clara era uma pessoa muito mística E ela usava esse lado religioso dela, Helena Até como uma proteção Ela era muito frágil Então, ela transitava com a mesma facilidade No catolicismo, no kardecismo, no candomblé E ela era uma estudiosa da música e do folclore Da influência das raças na música brasileira, não é isso? É, a Clara a gente chama de folclorista, né? Ela tem todo esse trabalho Ela cantava muito jongô Tinha trabalho de forró, de baião Então, ela trabalhava em todas as vertentes Ela se autodenominava cantora de música popular brasileira Verdadeira Ela falava que não era só sambista Ela era uma cantora de música popular brasileira E aí, essa demonstração Esse amor pelas raças e tudo mais Aconteceu muito mais em 1976 Quando Clara gravou do Paulo César Pinheiro Canto das Três Raças Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Helena, você citou exatamente essa diversificação de interpretações da Clara Por exemplo, Feira de Mangaio com Sivuca É uma prova clara disso, né? Clara, gostaram do trocadilho Mas é isso, né? E aí, dessa mesma época Nós temos Na Linha do Mar Outra grande interpretação de Clara Mães E agora no nosso Mistura Fina É chegado aquele momento que você curte Que você gosta Vamos lá Momento do Samba Eliton Lopes O nosso momento do samba O que prevê pra essa semana aí? Nesta sexta tem o grupo Samba de Manco, né? Aquela rapaziada que faz aquele samba estilo sambô E no sábado O pessoal que se apresentou aqui recentemente Agradou demais Grupo Fina Estampa Com participação do cantor Demi de Brito Momento do Samba E aí nós chegamos nos anos 80 E a Clara Muito mais ainda Com essa miscigenação de cantos e raças Aquele disco Brasil Mestiço Quando ele interpreta Morena de Angola Do Chico Buarque É um exemplo disso E o último disco da Clara Nunes aconteceu exatamente um ano antes da sua morte Em 1982 O disco Nação Muita coisa bonita Eu separei aqui pra gente ouvir aí Serrinha Belíssimo, né? Serrinha É o império do samba chegando É o povo te homenageando Te escolhendo como a preferida Você, você deu um sorriso, Serrinha Mexe com você essa música, Elidão? É outro samba do mesmo nível de Portela na Avenida, né? Um samba enredo bem forte também Bom, e aí em 5 de março de 1983 A Clara se internou numa clínica Supostamente pra fazer uma cirurgia simples de varizes Teve um choque anafilático Ficou 28 dias internada E acabou falecendo no dia 2 de abril Morte polêmica Falaram tanta coisa da morte da Clara Nunes Tem um livro de 5 anos atrás Onde se coloca que a causa da morte foi exatamente esse choque anafilático Isso foi há 30 anos passados Enfim, são coisas que na verdade Eu acho que tem muito mais coisas lindas aqui pra falar da Clara Do que se apegar nessa polêmica Claro, o lamentar de se perder de forma tão trágica e prematura Uma cantora como foi a Clara Nunes Agora no começo do programa A gente colocou um ser de luz Com Alcione cantando E essa música é do Paulo César Pinheiro, do Mauro Duarte e do João Nogueira Eu me permito rapidamente contar a história dessa música aqui pra vocês Alcione ouviu a frase, a expressão ser de luz Numa rádio, com cronistas do Rio de Janeiro Ligou pro João Nogueira e falou Tem que fazer uma música com esse nome O João chamou o Paulo César O Mauro já tinha um pedaço de letra O Paulo César Pinheiro não queria fazer Você tem que fazer, Paulo Daqui a pouco vão começar a fazer outros sambas aí E aí como é que você vai fazer? Fizeram, ficou essa belezura, essa coisa linda, essa expressão maravilhosa O João Nogueira ligou pra Alcione e falou Faz uma macarronada que eu tô indo te levar ao samba E aí essa música maravilhosa Canta meu sabiá, até um dia Canta meu sabiá, até um dia Que virou nome de rua, né? Que virou nome de rua, né? É, a Clara Nunes acabou virando nome de rua Lá na Rua da Portela, lá em Madureira Era a Rua Oswaldo Cruz Hoje ela se chama Rua Clara Nunes E tem o teatro, Clara Nunes, também comprado por ela, né? E tudo com o nome dela Tudo pra incentivar todos aí os artistas e tudo mais E o Gravino tava me contando Da música do Martinho da Vila, Clara Guerreira A primeira versão dessa música do Ouvirio Bersa e do Aluísio Machado Teve a produção do nosso querido Ronaldo Gravino Lá no Rio de Janeiro Depois fez muito sucesso na voz do Martinho Exatamente na década de 80, né? Vamos fechando? Helena, obrigado pela sua presença Eu que agradeço Aqui no nosso Mistura Fina Ayrton Lopes Falamos dessa deusa do samba, Clara Nunes E pra gente continuar aí Com o espírito vivo da Clara Júlia Jones e o Receita do Samba Encerrando o nosso Mistura Fina Tchau Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na vida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza O ritual é a procissão do samba Abençoando a fé